No mercado cripto hoje só se fala e pensa em uma coisa, corte de taxa de juros americano. As expectativas e até as maiores probabilidades indicam que será agora no próximo mês de setembro. Mas isso significa dizer que o preço do Bitcoin vai disparar imediatamente após esse corte? Eu não teria tanta certeza. Então, na primeira parte desse vídeo, eu vou abordar esse tema. E na segunda, já que no início a gente vai falar de expectativas e vai especular alguns cenários, na segunda parte eu vou te trazer fatos que já acontecem hoje e que endossam cada vez mais a adoção do Bitcoin no longo prazo. E para mim esse é o ponto mais importante, que inclusive no fim das contas, na minha opinião, vai ser o maior catalisador para que a gente tenha um aumento do preço do Bitcoin futuramente. Tudo isso logo após a vinheta, é bem rapidinho. Agora, sem família, como eu estava dizendo, na minha última live com o Bruno, inclusive, que a gente deu nessa semana, eu trouxe aqui esse gráfico apontando possíveis semelhanças que a gente vai encontrar em relação ao corte da taxa de juros lá em 2020, pré-bull run de 2021. E temos aqui o momento presente, 2024, e a expectativa de finalmente ter um corte de taxa de juros que impulsione o mercado para cima, não só em termos de preço, mas também em termos de ânimos. Então, antes da gente navegar nos gráficos ali e entender qual foi a reação do Bitcoin posteriormente a esse corte de taxa de juros em 2020, é legal pontuar que o FOMC realizou dois grandes cortes na taxa de juros em reuniões de emergências não programadas em março de 2020, retornando a meta da taxa de juros dos fundos federais de 0 a 0,25. Voltando para o tempo presente, não dá para saber se esse corte virá eventualmente antecipadamente. Eu já falei também em lives passadas que eu não tenho essa expectativa se a gente não tiver nenhum quebra-quebra no mercado, se a gente não tiver nenhuma grande empresa quebrando, nenhum grande banco. Então, de certa forma, as coisas estão realmente se alinhando para que a gente tenha esse esperado corte de taxa de juros em setembro. Então, vamos só entender aqui em março de 2020 como o preço do Bitcoin reagiu quando a gente teve de fato esse corte. No gráfico mensal da taxa de juros americana do Federal Reserve, a gente consegue evidenciar de fato que esse corte, esses dois cortes, vem aqui em meados de março. E entrando aqui no gráfico do Bitcoin, a gente pode perceber que no início de março a gente tinha o Bitcoin a 8.200 dólares e a gente teve um recuo de basicamente algo em torno de 50%, 52% desde a abertura, levando em consideração a agulhada como um todo. É claro que a gente fecha essa semana de turbulência com menos 34% aproximadamente. Só que isso foi, a gente não sabia na época, só que foi ali um período de turbulência, digamos assim, de algumas semanas, talvez ali dois meses, e confirmando aqui de fato foram 56 dias, então bem próximo disso, em que a gente teve essa oscilação e o preço do Bitcoin retornou a patamares em que ele estava previamente. Só que a questão não é o que acontece aqui dois meses após o corte da taxa de juros. A questão é que dois meses consecutivos ou semanas consecutivas, já que a gente está no gráfico semanal do Bitcoin, o Bitcoin faz uma movimentação desse ponto prévio de mais de 600%. Se a gente for considerar o fechamento dessa instabilidade, a gente vai para mais de 1.000%. E dessa instabilidade, que eu digo, do período em que ele corrigiu, fecha aqui embaixo, e a partir desse fechamento seria mais de 1.000%. Então, apesar da gente ter aqui uma diferença, que a gente não sabe se vai acontecer, comenta-se ali da questão da POX, enfim, de uma outra crise que pode estar nascendo, mas ao que tudo indica, conforme até a afirmativa da OMS, vou até ler aqui, fora da África, até o momento o surto continua com um baixo nível de transmissão. Então, não dá para a gente projetar ali um apocalipse, ou melhor, um Black Swan Event, um cisne negro, mas é bom a gente ter ciência de que, eventualmente, no momento do corte da taxa de juros, a gente pode ter volatilidade. E eu vou te mostrar isso também com um outro dado histórico, que não é só referente a 2020, e sim um apanhado de informações de quando o Fed realizou o corte da taxa de juros. Quando a gente vem para esse quadrinho aqui, que foi retirado do portal do Yahoo Invest, com dados do Federal Reserve, aqui a gente percebe a performance de alguns setores durante e após o corte da taxa de juros. Então, aqui tem stocks, ações, tem bonds, que são títulos, e real estate, que é o mercado imobiliário. O que mais interessa para a gente, para o Bitcoin, em termos de correlação, são stocks, ações, mercado de risco. E aí perceba que, durante o corte, como a gente pode ver aqui, a gente teve, logo no início, um resultado negativo, menos 6%. Só que, quando a gente analisa poucos meses à frente, e aí eu estou falando realmente poucos meses, a gente está falando de um quarto de ano, quatro meses, aí a gente já vai para um cenário de mais de 18% em média, que mostra uma recuperação representativa, um reaquecimento do mercado rápido, depois desse corte de taxa de juros. E apesar, mais uma vez, da gente ter, logo na transição, dessa política econômica, digamos assim, uma política monetária, a gente tem essa instabilidade. Continuando aqui no segundo quarto, a gente já vai para mais 19%, e fechando aí o quarto quarto, depois do corte da taxa de juros, mais 24%. O que vale a gente destacar é que o mercado cripto tem uma volatilidade maior do que stocks, do que ações, o mercado de risco tradicional. Logo, a gente pode ter, durante esse corte de taxa de juros, uma oscilação maior, o dobro, quem sabe, menos 12%, menos 15%, é um cenário plausível. A grande questão é que, da mesma forma em que a gente desce com mais vontade, digamos assim, quando a gente sobe, a gente também sobe com mais vontade. Então, se eu vou considerar aqui um cenário pior de volatilidade, na subida, no cenário positivo, eu também consideraria uma volatilidade maior. E voltando aqui para o final de 2020, não foi exatamente isso que a gente viu? Uma volatilidade muito maior do que 6%, né? Mais uma vez, eu já falei 56%, ou se você quiser o fechamento, 34%, 32%. Obviamente, aqui a gente ainda teve um agravante de crise de saúde mundial, talvez não fosse tanto, mas é difícil especular. O fato é que a gente teve essa oscilação forte e, posteriormente, por mais que a gente tenha tido essa oscilação de 30%, 40% negativo, a gente não deixou de ter a recuperação, né? Nos quartos posteriores, né? Eu vou mostrando esse gráfico, de maneira muito mais assentuosa que o mercado tradicional também. Se você é novo nesse mercado ou não está há tanto tempo para ter percebido que esse mercado, né? O mercado cripto, principalmente, ele recompensa os pacientes e resilientes. Se você tem uma estratégia a ser seguida, siga a sua estratégia. Só que, muitas das vezes, o que acontece é por conta, né? De uma exposição exacerbada e, assim, eu não tenho nenhum problema com isso, visto que eu invisto 100% em cripto. Mas, digo, tem gente que, às vezes, não está preparada para isso, não tem uma noção de tempo, né? Acredita que o tempo de espera será muito menor, se expõe muito mais do que deveria. Quando bate aquele tempo, não tem ainda o ganho necessário, às vezes, até está em perda e já se passou um mês, já se passou dois meses, três meses, quatro meses e a ansiedade vem vindo em qualquer tipo de oscilação, em que a gente, por exemplo, venha para 48 mil dólares, o cara desespera e, eventualmente, sai até do mercado. E, na minha opinião, vai perder, né? Tudo que está por vir à frente se você não se recolocar, se você não se reorganizar. E, assim, eu trouxe um exemplo em relação ao corte da taxa de juros, mas a gente tem alguns exemplos de resiliência e paciência dentro desse mercado recente. A gente pode falar aqui do lançamento do ETF do Bitcoin, tá? Que, quando é lançado, a gente tem volatilidade também em menos 17% em que, em algum momento, foi apresentado ali para o mercado. E o que aconteceu? Duas, três semanas depois, o preço do Bitcoin tinha dobrado, quase, né? A gente fez 70, quase 80% de valorização. Não estou dizendo aqui que duas, três semanas depois do corte da taxa de juros, o preço do Bitcoin vai aumentar, mas se a gente pegar um histórico de anos, a tendência é o aumento do preço. Então, família, para não ficar muito repetitivo, eu acho que seria bacana, né? Acho que a mensagem principal é esse dado histórico que a gente tem e aí até aproveitei para complementar aquilo que eu falei da fonte, da informação, que é Yahoo Finance Federal Reserve e os cortes que eles levam aqui em consideração são dos ciclos de 2019, 2020, 2007, 2008, 2000, 2003, 1989 e 1992. Então, assim, não é que seja só em relação ao Covid ou momento pós-Covid, não é bem assim. Aqui realmente é um dado muito mais completo e no gráfico eu trouxe ali um exemplo mais recente trazendo esses números para o universo cripto, também pontuando ali pontos que, na minha opinião, saem um pouco da curva, que é a questão da crise de saúde mundial. Mas, em linhas gerais, foi realmente replicado devido às proporções o que as médias aqui ou o que a tendência dita. Indo agora para a segunda parte do vídeo, em que eu comento fatos relevantes em relação ao Bitcoin, que eu acho que você deveria prestar mais atenção do que especulação, se o Irã vai fazer o acordo de... Assim, no fim, ninguém sabe o que vai acontecer. Mas isso aqui está acontecendo. Então, vamos lá. Nas quedas, ou melhor, nesses momentos recentes, consolidação, instabilidade, quem aproveitou para aumentar a posição de ETF de Bitcoin? Esse dado aqui é referente à BlackRock. Então, temos vários Head Funds, o Fundo de Investimento, que aumentaram consideravelmente suas posições. Temos a Goldman Sachs, D. Sean, o 0.72 Asset Management, SIG Holding, entre outros, o Hunting Hill Global Capital, que também é conhecido. E, recentemente, também, muito se falou desse tal Relatório 13F. O que significa isso? Então, na quarta-feira, que é a última quarta-feira, bancos e fundos de investimentos, de RED, com mais de 100 milhões em ativos, cumpriram o prazo para apresentar seus relatórios 13F do segundo trimestre, divulgando seus investimentos e o que compraram e venderam em um período de três meses. Então, por conta desses relatórios, descobriu-se, já se sabe, que Goldman Sachs e Morgan Stanley compraram mais de 600 milhões em ETFs de Bitcoin no Q2 desse ano. Na internet, está divulgando até, está circulando as posições certinhas descritas. Por exemplo, do Morgan Stanley, ele não tem só posição de ETF da BlackRock, tem posições de, basicamente, uns oito ou sete ETFs, mas todos de Bitcoin. Só que, na minha opinião, não é o quanto eles detêm, porque a tendência é que eles aumentem essa posição na minha humilde opinião. Por uma questão de comportamento, é normal que você comece com uma exposição pequena, assim como eu comecei também com uma exposição pequena em cripto. Só que, com o passar do tempo e o que vem acontecendo, agora já se tem duas fontes, segundo o AP Abacus, o nome dele é Andrew, que a UBS vai seguir os passos da Morgan Stanley, aprovando também múltiplos ETFs de Bitcoin mais cedo ou mais tarde. o best case, não, o melhor cenário seria agora, em agosto, e o pior cenário ele diz aqui em outubro. Coloquei aqui embaixo quem é a UBS, UBS Management. A UBS Wealth Management é uma divisão do Banco da União da Suíça, Union Bank of Switzerland, uma das instituições, das maiores instituições financeiras do mundo. deve ser pouca coisa. Mas assim, pensando no que aconteceu somente, afinal, não quero especular muito nessa parte do vídeo. E aí, como essa manchete diz aqui, Morgan Stanley is unleashing 15,000 wealth advisors to sell Bitcoin ETF. O que significa essa frase bonita em inglês? Na quarta-feira, o Morgan Stanley levantou o portão para deixar seus cerca de 15,000 consultores de investimento venderem ETFs de Bitcoin para clientes. Então, isso é extremamente forte, na minha opinião, e a gente só está falando de um banco, a gente está falando só do Morgan Stanley. Se cada um deles conseguir vender para dois clientes, a gente está falando de 30,000 novos entrantes com minimamente poder de compra no mercado das criptomoedas, no caso aqui do Bitcoin. Agora, o que seria realmente estrondoso, mas a gente não tem uma confirmação, se vocês me permitirem o boato nesse momento do vídeo, é a Wells Fargo, que é outra empresa gigante de investimento, outro banco gigante de investimento, extremamente conhecido, que estaria para seguir os passos da Morgan Stanley. Foi vinculado pela Binance New, mas foi o AP Abacus, esse mesmo Twitter que já divulgou aquelas outras informações, que trouxe esse possível furo de reportagem. Mas, me atendo aqui no caso ao que já acontece, vamos voltar para a realidade, tem outros dois grandes compradores que passam despercebidos que já estão acumulando Bitcoin. E a gente está falando de fundos de pensão de estados americanos. Não só o estado de Wisconsin, como também o de Michigan, já estão expondo parte desses fundos de pensão em ETFs de Bitcoin. E, mais uma vez, na minha opinião, a gente só está no início desse movimento. E esse movimento, ele também está começando, não é pré um corte de taxa de juros, é pós o halving do Bitcoin, que no início do ano todo mundo só falava de halving, passou o halving em abril e todo mundo esqueceu do halving. E é assim que normalmente acontece. Mas a gente só consegue perceber esse choque de oferta meses depois do halving do Bitcoin. Isso já é percebido naturalmente o mercado como era antigamente, sem ETF, sem fundos de pensão, sem países comprando Bitcoin, que é a última parte desse vídeo. Porque a gente tem aqui pelo Simply Bitcoin TV Just In, uma notícia de hoje, 14 de agosto, em que o Banco Central da Noruega não está comprando Bitcoin, porque não pode ser tão polêmico. Mas eles têm mais de um milhão de ações da MicroStrategy. Veja só, que faz o que da vida? Só compra Bitcoin. Brincadeiras à parte, hoje em dia eles são uma empresa de blockchain, eles estão se direcionando para esse ramo de tecnologia mesmo. Porém, a gente sabe que uma das formas indiretas que você tem hoje de se expor ao Bitcoin, se teoricamente não é legal onde você está tratando, onde você quer se expor, é comprar ações de MicroStrategy. Não só a Noruega, o Banco Central da Noruega, como também o Banco Central Suíço, já com mais de 466 mil ações da MicroStrategy. Então, família, para fechar, ninguém sabe, essa é a grande verdade, ninguém sabe o que vai acontecer daqui para frente. Principalmente no curtíssimo prazo dos eventos. Me refiro ali, ah, cortou a taxa de juros, vai explodir. Não sei, ninguém sabe. Só que a gente tem dados históricos que mostram um certo comportamento de mercado, que tem uma certa semelhança e faz sentido também com o que a gente já viveu no passado e pode viver no futuro. Mas mais do que isso, se você olhar os fundamentos do Bitcoin e a adoção do Bitcoin, a gente não está vendo uma história rimar, a gente está vendo, na minha opinião, um poema cada vez mais completo. E se você sente medo nesse momento no mercado, não tem problema. O medo, pra mim, é natural estar presente. Porque ninguém entra pra ganhar sem o medo de perder. Quem tem algo a perder, sempre vai ter o medo de perder. Então faz parte. Só que mais do que você sair tomando decisões, é traçar uma estratégia, principalmente ali, de longo prazo, envolvendo o Bitcoin, que foi assim, pelo menos, que eu consegui ter algum tipo de mudança na minha vida e que eu acredito que ainda vai mudar muito daqui pra frente se o Bitcoin simplesmente continuar seguindo o seu caminho. Então eu vou ficando por aqui, eu não falei de altcoins nesse vídeo, já no próximo conteúdo agora no domingo, não sei se live ou vídeo gravado, mas eu prometo abordar altcoins, o total de capital no mercado, pra gente dar uma olhada em como é que está essa oscilação de liquidez de entrada e saída do mercado. Sei que a gente está acima de 2 trilhões ainda, até pela saúde relativa do Bitcoin agora em 57 mil dólares, mas, então eu prometo voltar no tema de altcoins, mas mais do que isso, é importante que você tenha de certa forma esses pontos que eu coloquei nesse vídeo de maneira clara na sua cabeça. Beleza? Então, grande beijo família, se você curtiu, solta o seu like, claro, porque eu não pedi nem o like, nem a inscrição, nem nada, hoje eu fui diretão. Então, solta aquele like, se inscreve aqui no canal da Liga Cripto se você não é inscrito e, é claro, todos os nossos benefícios estão no nosso Linktree. Então, grande beijo família, até a próxima, fui! Música Tchau!